Boletim da fama com a senhora veneno Vamos lá! Hum, tá curioso? Eu já te conto! Tá pensando que somente nós, mulheres, é que apelamos aos tratamentos estéticos para dar aquela rejuvenescida básica? Que nada! O lindão, bonito e gostosão Reinaldo Janikini resolveu dar uma repaginada completa no visual. Aos 48 anos de idade, o galã se submeteu ao rejuvenescimento facial para a reposição de colágeno na pele. O resultado ficou maravilhoso e os sinais de idade que começavam a aparecer no rosto do galã foram totalmente eliminados. Até o lindão comentou que estava impressionado com o resultado do tratamento. Quer saber mais? Nas redes sociais da ZebuFM tem mais conteúdo pra você. Acesse a Senhora Veneno no Facebook, Instagram e o YouTube da ZebuFM. Olha o veneno! Se eu morrer na língua, eu morro envenenada. Mas que eu conto tudo, eu conto mesmo! Senhora Veneno!